Beleza! Segunda vez que eu participo como oficineiro do FETO. Esse ano a oficina que tem o mesmo nome da última vez, descobri no meu pequeno corpo criativo, foi muito bacana. Teve a presença de 13 crianças. Uma diferença na oficina desse ano foi definir melhor a questão da faixa etária. No ano passado, no FETO passado, participei, teve uma mistura. Eu acabei permitindo a adolescência de 15, 16 anos participando também. Então isso acaba levando para um outro lugar, um outro foco. Esse ano por ter crianças de 4 a 10 anos e na sua grande maioria crianças menores, possibilitou fazer um trabalho mais direcionado. Na oficina eu trabalho com eles, a interseção entre teatro, dança e circo. E me ofereceram exatamente exercícios voltados para cada área dessas. E aprendendo as possibilidades corporais de uma maneira muito lúdica, de uma maneira que de repente elas percebem que estão aprendendo. Foi muito bacana. Crianças inteiras, com vontade, com desejo. E também uma coisa muito bacana que a gente fez, foi um baú de histórias no final. Que a gente... Eu pedi para que cada aluno levasse adereço, figurino ou fantasia que gostasse. E no final, a gente compôs uma história junto. Que envolvia o corpo e muito da imaginação. Então foi muito gostoso. Foi uma delícia. Você se diverte bastante? Nossa! Tem horas que eu tenho que lembrar que eu estou dando a oficina, porque senão eu entro no... Na brincadeira. E fico um deles também. Mas foi muito bacana. Foi um trabalho muito prazeroso. Durou só dois dias. A gente acaba com a sensação de querer mais. Os meninos me falaram... Amanhã tem de novo? Ah, e esse ano, dois filhos puderam participar. Então assim, chegaram em casa, contando para as mães, fazendo, repetindo os exercícios com as mães. Isso é muito legal. Minha cunhada veio me falar que ele estava fazendo ela de marionete. E pedindo para contar a mesma história. Ela falou, Gabriel, eu não sei. Quem contou foi seu tio. Então é uma delícia, assim, essa possibilidade de apresentar a esses pequenos vários universos. Seja de dança, de teatro, de circo. Universos sensíveis. É a possibilidade de descobrir um corpo sensível. Um pequeno corpo sensível em cada um. E outra participação minha no FETO desse ano também, que foi muito feliz, muito bacana, é a questão da comissão artística. Poder acompanhar vários espetáculos. Poder conversar sobre o espetáculo com os diretores e o elenco depois. É muito bacana, é fazer teatral no seu maior sentido. Não só assistir o espetáculo e ir embora, não. É trocar diretamente com quem fez e com quem assiste. É poder dar sugestões, parabenizar pelo que foi bacana. E, assim, é muito legal trocar com vários professores e artistas de outro estado. O FETO, ele é isso. Ele é um festival estudantil que fomenta o teatro na sua essência. Ele possibilita vários encontros, seja no palco e seja fora dele. E participar nessas duas categorias esse ano foi um presente, um presente mesmo. É muito bom. Obrigado.